Olha, uma investigação no Tocantins desarticulou uma quadrilha de tráfico de drogas com ramificações em Goiás e Sergipe. Todos estão presos. Quem traz as informações é ele, Dom Diego de La Mancha. Diego Barros, agora pra você. Entre os presos está um sergipano identificado pela polícia como Tales Souza de Carvalho, de 20 anos. Ele foi localizado no interior da Bahia, na cidade de Esplanada. Aqui ao meu lado está o diretor do DENARC em Sergipe, o delegado Oswaldo Rezende. Como a polícia conseguiu identificar este homem e que operação foi essa? Foi uma investigação do DENARC do Tocantins, que durou diversos meses. Eles conseguiram chegar a uma organização criminosa que abastecia aquele estado e que tem ramificações em Goiás e em Sergipe. Fizemos um trabalho integrado, que foi esse trabalho da Operação Oros. E nesse trabalho conseguimos prender um dos integrantes do núcleo financeiro, porque essa organização criminosa era grande, eles dividiam as tarefas entre os criminosos. Um dos integrantes era o sergipano, que estava residindo em Esplanada. Sobre a quantidade de prisões, quantos mandados, quantas pessoas conseguiram ser presas? Foram 59 mandados judiciais expedidos pela justiça do Tocantins, sendo de 40 mandatos de prisões. Isso. Praticamente todos os alvos, todos os investigados foram presos. Essa organização criminosa foi desarticulada e cita-se que no decorrer das investigações foram toneladas de drogas apreendidas. Junto com o Tales, tinha um carro também? Ele usava o carro para cometer parte dos crimes? Sim, ele andava num carro, um C4, e durante as investigações, esse carro foi visualizado nos momentos que ele realizava as transações financeiras da organização criminosa. Qual era o papel dele dentro da quadrinha? A questão de cobrança de valores. Como disse, a organização criminosa, a SOCRIM, ela dividia as tarefas em núcleos. Cada núcleo havia alguns investigados. No caso do Tales, ele era um dos responsáveis pela cobrança. Delegado, muito obrigado pelas informações e participação aqui no Balanço Geral. Diego Barros, para o Balanço Geral. Bom, aqui conosco o nosso especialista em segurança pública, que hoje está elegante, de preto, não sei porquê, né, Carlos? É um prazer rever. Coronel, brincadeiras à parte, né, a gente mostra aí uma quadrilha especializada em tráfico de drogas e mostra o quanto eles estão cada vez mais profissionais através de células, é isso? É, perfeitamente. Eles estão trabalhando agora no formato de células, em cada estado, em cada localidade, cada grupo, né, cada membro, ele tem uma finalidade. Um seja para fazer a realização da venda da droga, outro para transportar, outro para realizar a arrecadação financeira e o grupo se capitalizar, fazendo com que a organização, ela possa cada vez mais crescer. E o detalhe, eles estão trabalhando agora na situação nos estados, não só em um estado fixando, né, toda a operação, fazendo com que dificulte a ação da polícia. Como se fosse filiais, é isso, não? Como se fosse filiais, né? E graças a Deus, ao trabalho do DENARC, a integração que existe entre as polícias civis, que se passam as informações e pode ocorrer essas operações que só desta forma que se consegue combater. E é importante também que a população possa colaborar através do 181, ou seja, realizar as suas denúncias daquele pequeno local de venda de droga. É importante que faça essa denúncia para que as grandes operações, elas possam surgir. São captando, coletando as pequenas denúncias que se pode se realizar as grandes operações. Agora, mais uma vez, Sergipe aí sendo alvo, né, integrando aí um cenário, digamos até internacional de tráfico de drogas, o nacional e o internacional. Isso de alguma forma ali surpreende, coronel? Não, não surpreende. Existe, infelizmente, a facilidade de se adentrar no estado de Sergipe. Existem várias vias, várias formas que se traz a droga. Lógico, as polícias estão trabalhando, mas, infelizmente, a especialização do criminoso, fazendo com que outras pessoas no perfil que não é o perfil cotidiano, passem a trazer a droga, seja através de ônibus, seja através de veículos, seja através de carretas, fazendo com que, lógico, dificulte o trabalho. Mas cabe também à população colaborar com a parte da segurança, realizando sempre a denúncia, para que as grandes operações, não só pelas polícias civis, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal ou pela própria Polícia Militar, elas possam acontecer. Então, a denúncia é muito importante. Vamos tentar que 2017 seja um ano mais positivo, até porque a droga, ela está ligada intrinsecamente à violência. Então, onde tiver a droga, terá a violência. Então, para se combater a violência, precisamos também combater a droga. É, a cara é a coroa da mesma moeda, lamentavelmente, né? Agora, Maurício Jones, grande abraço, meu querido amigo. Até amanhã, se Deus quiser, viu?